Detran e Guarda Civil Metropolitana firmam um convênio para combater crimes de trânsito. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para explicar como vai ser essa parceria, hein, Pathy? Exatamente, mano. Um evento abarcado agora aqui no Detran às 8 horas da manhã para fazer esse anúncio. E aqui ao meu lado, olha só, está o presidente do Detran, delegado Waldir, e também o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o Elton Paranhos. Delegado, explica para a gente como vai funcionar esse convênio, essa parceria, qual que é a intenção? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela, e a todos que nos assistem. Paranhos, nosso amigo, nosso parceiro. Na verdade, a gente assumiu o Detran há cerca de uma semana e recebemos determinação do governador Ronaldo Caiado para tentar dirimir algumas questões que têm afligido o cidadão de Goiás em relação ao trânsito. Na última semana, né, Paranhos, nós tivemos um debate muito árduo em relação aos vários problemas que nós temos no trânsito. E um deles foi a fiscalização. Nós não queremos uma indústria de multa. A prioridade nossa não é uma indústria de multas. É, além de educar, aqueles que estiverem agindo errado, punir. E assim a gente vai fazer. A GCM vem para fortalecer. Nós temos pouco mais de 300 agentes de trânsito hoje nas ruas em Goiânia. Temos também cerca de 60 policiais militares, mas é muito pouco. A GCM traz de início 100 agentes públicos para a linha de frente. Temos a possibilidade de trazer na sequência mais mil agentes. Então, que serão... Mas ninguém vai para a rua sem treinamento, né, Paranhos? Vai todo mundo ser treinado, preparado. E nós queremos dar uma resposta ao cidadão de Goiânia. E Goiânia é a metrópole que traz todas as pessoas da região metropolitana, de todo o estado de Goiás. E nós queremos ajudar o município de Goiânia nessas demandas. É claro, né, Paranhos, que a gente respeita atribuições dos demais entes que fazem parte dessa linha de regular o trânsito. Vamos respeitar a atribuição de cada órgão, mas queremos trazer uma resposta. Para isso que o delegado Baldiro veio aqui. Detran não tem atribuição de multar. Essa é uma atividade fim. Mas lembrar, né, que quando o agente está na linha de frente, ele não escolhe o carro, a cor. Ele vai, né, Paranhos, em busca daquele que comete infrações. E, com certeza, vamos ser muito rigorosos. Teremos a parceria na balada responsável e na diminuição dos crimes de trânsito. Se vocês, Manuela, pegaram os dados aí, Goiânia... Goiânia tem... Tivemos, no ano passado, 200 pessoas que faleceram no trânsito. Se você pegar capitais semelhantes, como Porto Alegre, tiveram 75 mortes. Fortaleza, que tem o dobro de mortes, teve pouco mais de 100 mortes. Então, a gente tem que... O cidadão de Goiás, de Goiânia, está exigindo do Poder Público uma resposta. E, com certeza, essa parceria com a GCM vai trazer esses resultados. A balada responsável será reforçada? Que hoje pouco se vê pela cidade, principalmente no período da noite, ali da madrugada. A balada responsável, ela vai ser trazida de volta com mais força? Sem dúvida nenhuma. Só de início teremos 100 homens. E nós vamos diversificar os horários. E não vamos ter aquele balão mágico gigante para avisar que as pessoas estão chegando. Nós vamos fazer agora uma balada responsável séria, com compromisso de trazer resultados. Com certeza, podem confiar nisso. E vamos trazer surpresas para outros motoristas que dirigem em alta velocidade. Aqueles que fazem hoje, estava mais cedo numa rádio, fui cobrado a respeito. Paranhas, é importante a GCM saber disso. Fomos cobrados em relação ao barulho de escapamentos de motocicletas durante a madrugada. Então, a gente vai agir, sim. Recebe a GCM as atribuições que o Detran dispõe para agir e, com certeza, a GCM não veio para brincar. Esses guardas já passaram para o treinamento? Vão passar ainda? E a partir de quando eles começam a atuar nessa parceria? Imediatamente, sem guardas municipais nas ruas. Já treinados, preparados. Não é para educar, não. Nós tivemos um bate-papo antes. Falei assim, olha, educar, você vai educar criança na escola. Ou aquele que perder a habilitação por dirigir o embragado em uma situação grave. Isso nós vamos educar. Agora, eu acho que é o momento da gente punir. Nós, com certeza, e já vamos avisar, né, Paranhas? Num primeiro momento, se você pegar a referência do ano passado, foram 1 milhão e 400 mil multas. Num primeiro momento, com certeza, a tendência é esse número subir. Por quê? Então, nós teremos um momento que isso daí vai subir. E não venha com conversa de indústria de multas. Só é autuado aquele que está cometendo inflação. E nós precisamos dessa punição agora. Mas depois, você vai ver que com a nossa ação, a tendência é a redução. Queremos números de poucos infratores. É esse o nosso objetivo principal. Comandante, a Guarda está preparada para esse trabalho conjunto com o DETRAN? Sim, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia está preparada. Nossos agentes, quando no curso de formação, já tiveram a doutrina referente ao CTB. No entanto, tivemos a preocupação, orientados pelo prefeito Rogério Cruz, de passar por um curso. Esse curso foi de uma empresa que é credenciada ao DETRAN, o Sete Senados. E na última sexta-feira, reunidos com o presidente, o doutor delegado Valdir, nós já estaríamos começando, se possível, já nesse final de semana, fazendo baladas responsáveis junto com o Departamento Estadual de Trânsito. Muito obrigada pelas informações. Vou liberá-los aqui, Manu, porque eles precisam participar agora da coletiva de imprensa que vai anunciar todos esses detalhes aí para a população em geral. Eu volto com você.